Com quem você perde mais tempo conversando? Radialista Atenção radialistas do Brasil Falou que radialista é uma classe que ele perde tempo Eu não tô falando mal De todos os... não, realmente não são todos É claro que quando a gente vai num programa sério Com pessoas fazendo perguntas sérias Agora eu quis detonar o nosso programa É o nosso programa agora Ninguém sabe quem é você Nem seu nome tá na parte O importante aqui é a Pitty Senta aqui pra tocar violão da... Vai criando animosidade entre as pessoas Eu não quero ser seu amigo As piadas pra todo mundo Depois segura o B.O. Nós segura, nós somos 7